Sinto o Senhor por fé e sua comunhão Por graça, paz, virtude e amor, jubila meu coração Sempre ouvindo ao meu Jesus, forças terei também o valor Ele é a luz que é o céu com luz Sinto o Senhor por fé em mim E perto estou do mal Desfruto já o Seu amor e a vida celestial Sempre unindo ao meu Jesus, forças terei também o valor Ele é a luz que é o céu com luz Sinto o Senhor por fé em mim Sinto o Senhor por fé em mim Sempre unindo ao meu Jesus, forças terei também o valor Ele é a luz que é o céu com luz Sinto o Senhor por fé em mim Sinto o Senhor por fé em mim